Eu acabei de escutar o dinossauro mais perigoso de todos, ele está por aqui, ó, escutei ele, tá pra cá agora, lá está ele, estou visualizando já o meliante, vamos se aproximar aqui na cautela, ele é muito perigoso, então a gente vai ter que ir devagarzinho, por trás aqui mesmo, aonde ele não tem a visão, calma, ele tá subindo ali, são dois. Nossa, agora o problema aumentou em dobro, e eles estão vindo pra cá, preparem-se para encrenca que vamos criar, encrenca em dobro sem pestanejar, deram um grito, estou tentando alertar outros avaceratops poderosos, é melhor eu atacar agora, bora, 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 peguei, já era. Consegui caçar aqui o avaceratops, beleza, vamos se alimentar agora, aproveitar que a gente conseguiu capturá-lo aqui, foi muito bom, boa caçada né galera, boa. Eu sou bem macho. Beleza né, agora eu tenho um laguinho aqui do meu lado, temos também essa carcassinha de avaceratops, tem outro ava que a gente pode pegar, mas mesmo assim eu não quero ficar por aqui, só tô de passagem mesmo, fiz essa caçada épica, mas agora eu pretendo migrar daqui, já tô vendo também um Velociraptor lá do outro lado, vamos sair, já acabou a carcaça, vambora. Continuar aqui a nossa migração, correndo aqui em busca de outros Carnotauros, bora lá. Parece que eu já estou escutando predadores aqui, mas olha só, chegamos aqui no porto depois de uma leve migradinha, ali tô vendo já o Tiranossauro Rex, já se levantou o Tiranossauro Rex, tá com uma carcaça embaixo dele, e aí Tiranossauro Rex, opa, 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 vou ameaçar, vamos tirar ele da carcaça. Eu tô escutando outro bicho por aqui, eita, não dá pra bobear muito, ó, ele tá em posição do e-bot agora, tá se preparando, eu tô escutando o Xotugossauro aqui atrás. Nossa, caraca, não, 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 eita, o porto aqui tá sendo bem protegido pelo Tiranossauro, hein, é o território dele. E aí, cara, vou dar uma mordida aqui, ó, 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 mandou amizade, ó, desistiu. Mas eu não confio muito, porque ele mandou amizade pra você tudo morder. Ó, 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 ó a amizade dele, tá, vamos mandar amizade, vamos ver o que ele vai fazer. Acabei de escutar outro tiranossauro Rex Ah, não confio muito Tem um tiranossauro Rex aqui Ó o Rex mandando amizade aqui Tem um Rex, véi Tem um Rex por aqui Ali ele, ó Tá passando pra cá Eu acho que ele não viu a gente Então ele passou o debote aqui Já preparado pra qualquer coisa Tá mandando amizade direto Provavelmente é o macho Daquele outro tiranossauro ali Que eu acho que é fêmea Eu até nem vi se era macho ou fêmea Vou dar uma olhada agora Eu acho que é Não, 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 é macho também Olha Tá, vou sair, vambora Chega de incomodar os tiranossauros Agora o porto aqui ficou meio perigoso Vou continuar correndo Eu acabei seguindo um Pax Cefalossauro Que eu encontrei enquanto estava andando pela floresta Lá tá ele tomando água agora Vamos pegá-lo enquanto ele tá ali distraidão Eu não sei se ele me enxergou Na verdade eu acho que ele não me enxergou não Porque se tivesse enxergado Com certeza ele teria saído correndo Ou provavelmente teria me atacado Dependendo da agressividade do Pax Cefalo Eu vou atacar ele agora Aproveitar que ele tá ali, ó Ó, ó, já era Toma, mordi Ih, você assustou o menino Você assustou Ah, foge Ah, já era Batei a cabeça na árvore Eu tenho que olhar por onde anda, hein, filho Aí, ele tá fugindo Ah, eu vou pegar Vou pegar Cadê ele? Tá aqui, ó Já era Ah, errei, velho Errei, feio Ó, ele tá voltando, tá voltando Ah, peguei, quase Peguei, peguei Já era Agora sim Consegui pegá-lo De boa Vamos se alimentar Agora que a gente tá precisando Né, claro Aí, ó O bom é que Eu tinha tomado água antes Então Isso acabou Facilitando ali Pra eu não precisar Me recuperar de sede Agora só falta mesmo Encher a nossa O nosso bucho A nossa pança Aí, ó Agora tá de boa Vou deixar só 100% Vou dar um grito aqui Pra ver se outro Carnotauro Responde Por enquanto Parece que tá Tudo na calmaria Aqui eu vou ficar de olho Porque geralmente É território de Dinossauros Semi-aquáticos Como o Sucumimo Baryonyx Espinossauro até Até os Carniceiros Como o Austro-Raptor também Embora ele não seja Semi-aquático Meio que entra na categoria Ali, ó Em relação ao Deaio Mas enfim Vou ficar agora Perto da Carcassinha do Pac E é isso aí Ficar deitadão aqui, ó Opa Eu acho que eu escutei Alguma coisa aqui Foi muito baixo Veio daquela direção Mais ou menos Eu acho que era Sucumimo Não sei Não era Sucumimo Era um Espinossauro E eu acho que é um Espinossauro Filhote até E o cara já tava Ameaçando Ele mal me enxergou Qual é que é, cara? Eu sou maior que tu, ó Tu é um Espinossauro Mas eu sou um adulto Ô, cara Impostou o Devote, hein? Cara, quer me expulsar Da carcaça Ah, não Ameaçar ele aqui Ah, não, galera Esse Espininho aí Vai rodar Vou ameaçar ele de novo Será que tá a família dele Aqui em volta? Não sei Pode ser que esteja Vou ficar de olho Aqui no meio do mato também Ó, ele tá vindo Será que ele viu a carcaça? Poxa, ele tá querendo me caçar Ele nem viu a carcaça Ó O cara quer me caçar Tem comida ali, ó, Espinossauro Não tá enxergando, cara? Aí, aí, aí Agora, agora, agora Toma Mordi Acertei uma nele Ok Ah, nem acertou o Espininho Passei reto Aí, ó Por trás de novo Ó, 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 ó Opa Aí Ó a velocidade dele, galera Agora, agora Aí Ah, tá que surpresa Ele nem sabia que ia atacar Aí Dá mais uns Umas corridas Uns giritos Aí, aí, aí Aí De frente Ó, nem me Tá, ele me acertou Mas nem tirou tanta vida assim Foi bem pouco Agora eu acho que ele tá bem machucado Eu tô vendo que Ele tá machucadão ali pela perna, ó Tem uma cicatriz Já tá aparecendo a marca de batalha Vou dar mais uns giros aqui Eu tenho que cuidar Porque eu tô sangrando com o desangramento Mas não tá nem tela 1 ainda Então tá suave Vou andar mais pra cá Vamos fazer ele gastar, né Ficar meio cansado Vamos fazer também o sangramento rolar nele Aí, agora, 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 agora Aí, acertei Ele errou? Ele errou Eu acho que ele errou Ou não Na verdade, eu não sei Porque nem modificou nada Ih, tá fraco, hein, Espino Vou ameaçar ele de novo Vamos ver se ele desiste Desiste, cara Olha, ele tá me ameaçando, cara Não desiste Eu tô dando a liberdade pra ele fugir, ó Até vou comer a carcaça aqui na frente dele Opa, ele tá muito perto Ó É, ele quer lutar, galera Ele quer lutar Olha isso Cara Sai, bicho Ó, tem outro bicho aqui, ó Ó o Maia ali Vou dar amizade pro Maia E aí, Maia Tá vendo a batalha aqui, sinistra? Ué, cadê o Espino? O cara brotou atrás da árvore do nada, né Tá, vamos pegar aqui, ó Ele desprevenido agora Vou fingir que vou pra cá Ué Ui, vou pra cá Aí, mordi Ele errou Beleza, ele errou Tranquilo Vamos dar um giro aqui, ó Vambora, bora, bora Opa Caraca, galera O cara O cara não desiste Eu prefiro morrer do que perder a vida Vamos esperar ele ameaçar E daí a gente vai pra cima Ó, vou dar umas mordidas aqui no ar Vamos, Espino Qual é que é? Tu tá todo machucado aí, cara Não tem como ver Se bem que eu também tô todo machucado Ih, ó Ó Ó Ah, tentou dar uma do espertinho, né, Espino? Vou correr agora Vamos deixar ele ali Beleza Aí, ó Tamo suave, galera Vamos voltar pra carcaça Que eu já nem sei Ah, tá ali, ó Perfeito E o Maia tá gritando loucamente Vamos comer aqui agora O Espinozor também tá gritando Tá Lá tá ele Tá indo embora agora Aí Suave, ó Galera, deixei o cara vivo Eu poderia eliminá-lo Mas eu já tinha uma carcaça Não tinha por que fazer isso Então eu só afastei ele da carcaça E aí voltei aqui pra cá E o cara desistiu E o Maia Sauri também foi embora Viu ali que poderia sobrar pra ele e fugiu Esperto, esperto Olha só quem chegou aqui Um filhote de Tiranossauro Rex Tá chegando vários filhotes agora, né Será que esse filhote aí É daqueles Tiranossauros Rex Que a gente viu no porto? Se bem que o porto é meio longe daqui Eu acho que não É outro Tiranossauro Rex Filhote aleatório Perdido, órfão Eu tô aqui do lado da minha carcaça ainda Recuperando Vocês podem ver que eu já tô até melhor Vou dar umas mordidinhas aqui Não sei se eu deixo pra esse filhotinho Ele tá tomando água ali ainda Eu vou chegar nele e mandar amizade O Espinossauro tá gritando também Ele tá gritando já faz tempo, na verdade Tá aqui do lado Olha lá tá ele, ó Se levantou agora Mandar amizade Filhotinho Filhotinho não tinha me visto, eu acho Mandar amizade pro filhote Coitado Calma, cara Fica tranquilo aí, ó Nem preciso comer E o Espinon não para de gritar Para, véi Tá louco Fica gritando toda hora Tá nadando agora Achando que é o dono do lago Isso Fica gritando e alerta Outros Espinossauros Sei lá Aí 100% Tá, o Espinon tá atravessando ali pro outro lado Provavelmente ele viu o filhotinho The Rex E vai querer pegar ele agora O Mayasauro deve tá aí na espreita também No meio do mato Isso se ele não fugiu, não é claro Ó, o Rex tá indo pra lá agora Isso aí, Rex Vai embora Cuidado aí com o Espino Tá, vou voltar pra carcaça Vamos deixar os dois brincando lá Ó, o Rex voltando ali Ó, o Rex voltando a toda velocidade Coitado Ai, coitado do Rexinho Perdidaço, véi Perdidaço Vou ficar só aqui de boa Deitadão E bom, galera É isso aí Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito E eu acho que eu vi o Rexinho caçando Ah não, tá gritando ali, ó Correndo Eu achei que ele tava indo pra cima do Orodromeu Sei lá Mas bom Então é isso Valeu a todos Por favor Ative o sininho mesmo É muito importante Eu repito isso Porque realmente é importante Pra vocês receberem as notificações do canal E valeu Muito obrigado Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau